A Polícia Federal identificou nesta terça-feira 12 o computador pelo qual foi feita a invasão hacker às redes sociais da primeira-dama Janja Lula da Silva na última segunda-feira 11 e já realizou quatro mandados de busca e apreensão contra o suspeito no estado de Minas Gerais. Os federais apreenderam celulares e computadores nos endereços do suspeito, mas não o encontraram. O homem pode ser preso a qualquer momento. A PF mantém sigilo sobre o nome do homem e a cidade onde os mandados foram cumpridos para resguardar a operação. Janja teve hackeada a sua conta do X, antigo Twitter, na noite de segunda. O invasor utilizou o acesso para publicar uma série de ofensas contra a própria Janja, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou os mandados de busca e apreensão recém-cumpridos. Algum tempo depois da invasão, a conta foi bloqueada pela própria plataforma pedido da PF. A informação foi confirmada por Andrei Passos, o diretor-geral da corporação. A conta da primeira-dama tem mais de um milhão de seguidores. Invadida por volta das 21h30, cerca de uma hora depois ainda estava no ar, mas com todas as publicações removidas. Nenhum governador precisa pedir intermediação para conversar com o presidente da república, para conversar com os padelha, para conversar com a Haddad, para conversar com a Simone, com o Alcum, como ocorre. Não, ninguém precisa pedir licença. É vir aqui e conversar porque esse é o papel de um presidente da república. é fazer com que esse país haja da forma mais sensível, mais democrática e mais, sabe, carinhosa possível com o seu povo. Porque não é possível. Eu, em todos os estados da federação que eu fui, em todos, em todos, eu estive com o governador. Em todos, mesmo quando o governador tinha sido a oposição. E muitas vezes eu juntava o governador e o seu opositor junto no palanque. E muitas vezes falava os dois. Se a gente não fizer esse exercício, a gente não constrói a democracia. Se vocês governadores quiserem governar apenas para um lado, não vai...